Senhor Presidente, Senhores Deputados, gostaria de saudar os peticionários que se manifestaram contra a aquisição do Grupo Medo e Capital pela Altice. O seu objetivo, na verdade, acabou por ser alcançado. E gostaria de dizer que, em relação ao projeto do PEV, ele coloca um problema realmente bastante sério. E devemos dizer os nomes das coisas, senão este debate parece um pouco estranho. O projeto do PEV visa que tenham provimento a reclamações do Grupo Empresa e do Grupo Global Média que discordam do novo quadro mediático que resultará da aquisição também da capital pela Cofina. Esta é a questão. E poderiam fazer, apresentar um projeto de lei antimonopolista, ou um semelhante àquele do Bloco de Esquerda há uns anos, 2003 para aí, 2004, que não teve provimento, sobre a concentração. Mas não, fazem uma resolução, isto é uma recomendação, que é soft law, dizendo, para lhe chamar alguma coisa, dizendo o Governo que resolva o problema. Mas há um problema. É que o Governo não pode, não tem habilitação legal, para suspender um tal processo, que está a seguir os seus trâmites, com intervenção de todas as entidades, a ERC, a Autoridade da Concorrência, etc., da ANACOM, por aí adiante. Portanto, com cada um dos passos validado, a não ser que fizesse um mostrengo como aquele que suspendeu as obras do Metro, através de uma norma orçamental. Ora, para mostrengos não contem connosco. Esse ponto é completamente claro. Impressiona também que não se tenha em conta que estamos perante um novo ecossistema, que continua a ser muito hiperregulado em relação ao audiovisual, vamos ter que transpor a Diretiva 1808 de 2018 sobre essa matéria, ainda nesta sessão legislativa, mas que tem outras componentes desreguladas ou pouco reguladas, por exemplo, o direito respeitando às novas plataformas. E, portanto, o velho sistema híbrido, com canais de sinal aberto, públicos e privados, está, na realidade, a ser substituído por uma multiplicidade de canais, alguns dos quais são acessíveis por operadores over the top, portanto, entidades que operam através da internet, e com as quais nós contratamos, sem qualquer intervenção do Estado, usando o nosso cartão de crédito ou cupons respectivos, estabelecendo uma relação contratual segundo a nossa livre vontade. E esse caminho é um caminho de futuro. A nossa proposta nessa matéria, a nossa posição é, primeiro, somos por um ecossistema em que o serviço público tem um papel essencial. Na Grã-Bretanha, por exemplo, Boris Johnson se prepara para desmantelar a BBC. O que é um crime nefando. Em segundo lugar, achamos que deve fazer-se intervir as autoridades administrativas independentes para garantir que não há lesões da concorrência nem atentados contra o pluralismo. Em terceiro lugar, achamos que o Parlamento deve intervir para acompanhar, fiscalizar, através das suas comissões competentes, todos os passos destas medidas. Agora, suspender à bruta ou chutar a dificuldade para o Governo, não. Obrigado. 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 Obrigado.